Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo rapidinho aqui de substrato, né? Quem está no canal aí pela primeira vez, o meu nome é Cléria, você está no canal Plantando com Amor e hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu faço o meu substrato para os meus cactos. Aqui é um carvão triturado, antes de triturar o carvão eu coloco ele de molho, ele não está levantando aquele pó aí, né? Que prejudica muito a saúde. Então isso aqui é carvão triturado, aqui é terra, uma terrazinha bem preparada, terra preta mesmo, terra comum. E eu vou estar colocando aqui essa quantidade de carvão triturado, meio badinho aqui, um balde com a cheia de terra, quase a mesma medida de terra. Por que eu vou estar utilizando mais carvão? Por que eu quero que fique mais carvão do que terra, né? Para não ficar muito, com muita terra. Eu prefiro que meu substrato tenha mais carvão. Então eu vou estar utilizando também esterco de gado. Aqui tem um quilo de esterco de gado, né? Eu vou estar colocando aqui quase um meio quilo. Esterco de gado tem que colocar mais pouco. Esse esterco de gado aqui é muito bom. Vou misturar tudo. Tem um substrato assim muito bom. Mas o carvão mesmo, o carvão triturado, eu vou usar duas medidas dessa. Duas medidas de carvão. Vou colocar logo essa medida de carvão. Lembrando, pessoal, que eu não estou mostrando como que eu faço o meu, né? O meu substrato. É a critério de cada um, né? Cada um faz o substrato aí, do jeito que gosta aí, né? Eu aqui, é assim que eu preparo o meu. Olha aqui, ó. Segunda medida de carvão. Eu quero um substrato bem potente. E que tenha boa drenagem. O carvão é muito bom para as plantas. E também ajuda muito aí na drenagem, né? Então, eu mesmo trituro o meu carvão. Eu gosto do meu substrato. Que eu mesmo faço. Comprar substrato, eu compro. Eu compro substrato. Quando eu estou muito sem tempo de fazer, eu compro substrato. Mas eu gosto de eu mesmo fazer, né? Vou estar utilizando também casca de arroz carbonizada. Que é muito bom para as plantas e ajuda na drenagem, né? Casca de arroz carbonizada ajuda até na drenagem das plantas. Vou estar usando aqui dois litros de casca de arroz. Esse substrato é para ficar bem potente mesmo. E aí, com uma ótima drenagem. Quem aí gosta de fazer seu substrato ou gosta de comprar o substrato já pronto? Aqui eu gosto de fazer, né? Por quê? A gente sabe o que é que está usando o substrato, né? Mas o substrato é a base de carvão, de terra. Mais carvão do que terra, né, pessoal? Para estar aí com uma boa drenagem mesmo. É muito bom ter cuidado aí com as plantinhas, né? Vou estar colocando também, adicionando nesse substrato também, essa colher de farinha de osso com torta de momona. Eu vou estar utilizando uma colher de farinha de osso com torta de momona. Por que eu utilizo a farinha de osso com torta de momona? Porque aí o meu substrato já fica adubado. Né? Já fiquei com um pouco de adubação já. Então, por isso que eu utilizo aí a farinha de osso com torta de momona. O substrato já fica adubado. Aí fica um substrato adubado. Você não vai precisar estar adubando suas plantas aí por tão cedo. Eu vou precisar mudar muito minhas plantas, né? Porque eu fiquei muito tempo sem ter tempo de mexer com minhas plantinhas. Então, estão todas precisando de trocar o substrato. Aí eu vou estar molhando um pouquinho a água. Eu vou colocando água aos poucos, porque eu não deixo o substrato encharcado. Eu deixo ele leve e umedecido. Só um. Deixei ele úmido, úmido. Aí eu não coloco muita água, não. É que é um pouquinho de cuidado, né? Pessoal, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Porque substrato não tem como se fazer um vídeo bem rápido. Mas assim, eu agradeço a todos aí que quiserem assistir o vídeo até o final. Eu agradeço, que vai estar me ajudando muito, inclusive nas horas, né? E também vai estar acompanhando aqui o passo a passo do substrato, como que ele vai ficar no final. Então, é muito importante a gente saber preparar o nosso substrato, né? Se o substrato não tem boa qualidade, a planta vai ter um melhor desenvolvimento, né? Se o substrato não tem boa qualidade, a planta também não vai ter um bom desenvolvimento. É difícil fazer o substrato? Não é difícil, né, pessoal? É rapidinho que você faz o substratozinho bom. É só ter os produtoszinho certos ali, né? Porque eu mesma aqui na minha cidade, substrato é muito caro. Então, eu prefiro fazer. Como eu falei com vocês, eu só compro em último caso, né? Se eu não tiver tempo de fazer o substrato, aí eu compro. Mas do contrário, eu prefiro eu mesma só ver. Vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês a consistência, como que fica desse substrato. Pessoal, eu quero já agradecer a todos aí que estão comigo no canal até hoje. Os novos inscritos também que estão chegando. Eu agradeço mesmo a todos. E peço aí por gentileza a todos que assistiram o vídeo aí. Não esquece de deixar seu comentário, que é muito importante. Deixar seu like, né? Que é muito importante também. Vou mostrar pra vocês agora como que ficou o substrato. Ó, a consistência do substrato. Ele não pelota na mão, tá vendo? Ó, e assim ficou, ó. Aqui é um substrato com uma ótima drenagem, né? A planta não vai estar aí aprodescendo as raízes. O substrato com uma boa consistência. Tá com uma ótima consistência aí. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal. Os novos inscritos que estão chegando. Quem gostar do vídeo aí, curte, compartilhe. Deixe seu like. Se inscreva no canal pra receber notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal. Os novos inscritos que estão chegando. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Desculpa o barulho de som aí, viu, pessoal, aqui na rua. Tchau, beijo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe todos vocês.